DJ Mandrake, 100% original É o menor, traz prava neo Se o bonde mandar, tu vai ter que suar xereca Se os cria mandar, tu vai ter que suar xereca Se a tropa mandar, tu vai ter que suar xereca Vai, desce, vai, sobe, vai no chão de pé na verda Da palinha da, da palinha da pepeca Da palinha da, da palinha da xereca O treinala tá passando, vai sarrando tudo dela Essa tropa vai passando, vai sarrando tudo dela O chique aqui tá passando, vai sarrando tudo dela O vento aqui vai passando, vai sarrando tudo dela O DJ que tá passando, vai sarrando tudo dela Da IPS vai, sobe, vai no chão de pé na verda Da IPS vai, sobe, vai no chão de pé na verda Da palinha da, da palinha da xereca da palinha da, da palinha da Zé Pieca. Da palinha da, da palinha da Pepeca, da palinha da, da palinha da Xereca. O trem bala tá passando, vai sarrando tudo dela. O trem bala tá passando, vai sarrando tudo dela. A IGS vai e sobe, vai no chão de perna aberta da, da palinha da, da palinha da Xereca. É cada palinha da, da palinha da WSR É cada palinha da WSR É cada palinha da WSR Amém.